Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui é o Eric do Critical Hits e o papo sério dessa semana é sobre pode ou não pode usar teclado e mouse em jogos de tiro no videogame. Bom, antes de começar o vídeo eu já peço os pedidos, na verdade peço os pedidos a extremas. Eu já faço os pedidos iniciais de vídeo pra você deixar o seu like, inscrever-se no canal se você está chegando aqui pela primeira vez, acessar a nossa campanha no apoia.se barra Critical Hits e se tornar o seu apoiador do site, você só tem a ganhar com isso. E compartilhar o vídeo com seus amiguinhos, caso você esteja vendo isso na nossa postagem no Critical Hits dentro do Facebook. Bom, vamos começar então o seguinte, a Blizzard se posicionou fortemente contra o uso de teclado e mouse em Overwatch. E a gente pode na verdade estender essa posição contra dela com vários outros jogos, né? Porque é o seguinte, a ideia do console é que todo mundo jogue em pé de igualdade. Tu não tem, por exemplo, quando tu joga no computador, tu joga, por exemplo, no meu computador eu tenho um monitor que roda no máximo a 60 Hz, ele roda a 60 fps. Já se eu pego algum cara que tem mais dinheiro que eu e compro um monitor de mil e mil, não, aliás, 144 Hz, e tem uma placa de vídeo que faz os jogos rodarem a 144 Hz, ele vai ver uma quantidade de frames dobrada em relação a mim. Ele vai ter uma vantagem absurda. Às vezes eu vou levar tiro do cara quando eu nem tiver visto ele ainda, ele já vai ter me visto, ele vai ter muito mais precisão e tudo mais. Além disso, se eu quiser usar um controle no computador, eu até posso. Porém, eu vou levar uma surra, eu vou levar um baile gigantesco. Afinal de contas, é muito mais difícil de mirar com o controle do que com o mouse e teclado. Se você prefere jogar de controle em relação a mouse e teclado, você... tudo bem, você pode, nada te impede. O problema é que, assim, existe uma coisa chamada teto, que é onde a gente bate a cabeça quando a gente pula muito alto. E o teto de habilidade de quem joga com o mouse e teclado é muito mais alto do que o teto de quem joga com o controle. Até por isso, alguns jogos que tem uma cena PVP bem grande, como Destiny, por exemplo, tem um certo aim assist. Tem uma certa compensação de mira, uma coisa que, tipo, a tua mira tá aqui, aí o inimigo tá passando aqui, ele vai um pouquinho para o lado pra tentar mirar no cara. E pra facilitar um pouco a vida. Isso ajuda bastante. Isso é, na verdade, é até muito mais fácil de tu dar headshots, de tu matar os inimigos no Destiny, por exemplo, do que no Call of Duty. E são jogos da mesma empresa. A questão é que o estúdio decidiu que seria melhor ter um aim assist ali. Como Overwatch não é o caso, a Blizzard realmente não quer que os jogadores usem mouse e teclado no jogo, nos consoles. Porque é uma vantagem devida, é uma vantagem que deixa os jogadores de mouse e teclado muito... Uma condição de superioridade muito maior. E tanto é verdade, cara, que, por exemplo, pra quem joga Overwatch no computador esses dias, ficou putaço da vida porque a Symmetra talvez fosse ganhar um buff. Na verdade, as pessoas não leram a notícia inteira e, na verdade, a Blizzard tá pensando em dar um buff na Symmetra no console e, além da Symmetra, também no Thorbjorn. Por quê? Porque os dois personagens, eles quase não tiram dano, porque tu não precisa necessariamente mirar com eles pra causar dano no inimigo. Se tu usa a Symmetra, tu não precisa mirar. É só tu sair com aquele aspirador de pó dela lá, chega perto do inimigo, aperta o botão de tiro e ela começa a acertar os tiros. No PC, todo mundo fala que a Symmetra tá overpower, tá OP. Se tu coloca uma Mercy, por exemplo, seguindo a Symmetra, a Symmetra vira uma máquina de destruição. É absurda a coisa. Porque ela causa muito dano, ela causa dano muito rápido. Já no console, a Symmetra quase não tira dano, porque eles cortaram o poder de ataque da Symmetra pra compensar o fato dela não precisar mirar. Como tu precisa mirar no console com o joystick, com essa coisinha aqui, aí a Blizzard achou que, ah, bom, já que o cara não precisa mirar com a Symmetra, vamos compensar tirando um pouco de dano dele. Eu não sei quanto de dano a menos a Symmetra tem no console. Eu sei que as torres do Thorbjorn tiram 33% a menos do que elas tiram no PC. Isso torna elas menos efetivas. O personagem é praticamente esquecido no PC, aliás, no console, por causa dessa falta de dano dele. E fica nessas, né? E a Blizzard realmente não quer que os jogadores usem mouse e teclado. Aí tu vai me falar, ah, mas se a Microsoft e a Sony deixam usar mouse e teclado, por que a Blizzard tá se metendo? A Blizzard não tem nada a ver com isso. Bom, na verdade, tu até tem um certo suporte a mouse e teclado no PlayStation 4, no Xbox One tu não tem nenhum, mas o que que tu tem? Tu tem acessórios que simulam um controle e que tu liga um mouse e teclado ali. Quer dizer, pro console, o console acha que tu tá usando um controle. Porém, pro usuário mesmo, ele ligou um mouse e teclado e tu tá simulando que tu tá usando os analógicos ali do controle e usando os botões, quando na verdade tu tá usando o mouse e teclado. Eu não lembro agora, eu acho que é XPM o nome XIM. Parece que tu tá falando sim em MIGUX. Quem lembra do MIGUX aí da internet de 2002, 2003, 2004, por aí, essa coisa horrível que era aquela coisa de trocar S por X, né? Mas quem usa esse XIM aí, ou XIM, enfim, usa um mouse e teclado num ambiente que tem só controles. Quer dizer, tu tá com uma vantagem muito absurda em relação a quem tá jogando de controle. Não existe vantagem na questão de frame rate, não existe vantagem na questão de hardware. Porém, exatamente por isso, por tu ter uma partida onde todo mundo é nivelado em termos de habilidade, por tu usar o mouse e teclado, tu acaba tendo uma vantagem absurda. E aí o que acontece? Chega o pessoal mais lá pra cima do competitivo do Overwatch, tem muita gente que usa isso. E aí acaba ficando muito mais fácil pra eles matar os inimigos, porque afinal de contas é muito mais fácil tu mirar com o mouse e teclado. E, olha, sinceramente eu sou bem contra isso, eu acho que realmente tem que dar um jeito de bloquear esse tipo de coisa. E, sinceramente, eu acho que se a Blizzard quiser, tem mais é que banir mesmo o jogador que usa mouse e teclado em jogos de videogame. Porque, ou melhor, em Overwatch, no caso, as outras empresas são livres pra decidir o que elas vão fazer, o que elas não vão fazer. Mas, como a Blizzard falou, já que ela gostaria de tomar atitudes contra isso, eu acho que se ela quiser, ela tem mais é que banir mesmo, tá? É uma opção dela, é uma opção cabível, afinal de contas. As empresas que fazem esses acessórios, eles fazem realmente pra lesar os outros jogadores, afinal de contas tu tá fingindo que tu é um controle, mas, na verdade, tu é um teclado em mouse, então, ao tu comprar um negócio desses, tu tá assumindo que tu tá tentando lesar os outros jogadores, tu tem mais é que sofrer as consequências disso. O que vocês acham disso? Eu não tenho muito mais a tradicionar, na verdade, eu acho que é isso, simplesmente a pessoa sabe que ela tá fazendo um erro, sabe que ela tá cometendo uma infração, então ela tem mais é que ser punida. É que nem tu atravessar um semáforo fechado com um carro. Não deveria? Não, não deveria. Se tu atravessar, tu pode atropelar alguém? Pode. Tu pode bater em outro carro? Pode. Se tu atravessar, tu vai tomar uma multa? Tem mais é que tomar mesmo. Então, acho que é isso aí, né, gente? Não façam isso. Esses acessórios do IWI são caras pra cacete, velho. É um negócio que é realmente, tipo, como a demanda é baixa e como não é um negócio, inclusive, outro detalhe, não é uma coisa que simplesmente seja liberado pra todo mundo, não é uma coisa que todo mundo faça. Não é só a questão de tu pegar e ligar o teu mouse USB, teu teclado USB no videogame que ele vai funcionar. É um negócio que tem uma oferta reduzida, tu tem que comprar, vai custar 500, 600 reais pra tu comprar e ligar o negócio. Aí tu vai pegar o teu Razer da vida, teu Death Eider lá, teu Imperator, qualquer coisa assim, e vai ligar mais o teu teclado Chroma lá e tudo mais, e tu vai ter uma vantagem absurda em relação ao jogador que usa um controlezinho normal. O jogador que já usa o controle Elite já tem uma vantagem que não é tão grande assim, é um pouco melhor, mas ainda assim não deixa o negócio totalmente desbalanceado. Já o teclado e mouse realmente é um negócio que quebra completamente o equilíbrio das partidas em Overwatch, então tem mais é que ser banido mesmo do mundo dos consoles. O que vocês acham disso? Deixem seus comentários, essa semana tem mais vídeos pra vocês, e até a semana que vem. Não se esqueçam de inscrever-se no canal, e beijo para todo mundo. Inclusive, antes de terminar o vídeo, eu só gostaria de dizer que eu fui banido do competitivo do Overwatch até o final da temporada, graças ao meu provedor de internet, que me derrubou várias vezes seguidas a partida, e aí a internet não voltava a tempo de eu voltar pra partida antes de dizer que eu desisti da partida mesmo, então eu realmente só vou poder jogar Overwatch no competitivo na próxima temporada. Eu estou sofrendo por isso, porque eu finalmente estava começando a jogar bem de fara, e aí jogar Overwatch nas partidas rápidas com o pessoal level 10, level 15 e coisa e tal, é um negócio que eu não desejo nem pro meu pior inimigo, porque realmente é muito chato, cara. É muito mais legal tu pegar então o pessoal, combinar um grupinho de seis aí, juntar todo mundo naquele modo lá, sem regras, e botar seis meis pra congelar todo mundo. Aí sim o jogo fica muito mais divertido. Mas jogar Quick Match é cancerzão, a fu na cabeça, porque ninguém quer respeitar absolutamente nada. Todo mundo quer pegar Hanzo Genji, quer pegar Torbjorn, quer pegar Bastion, e foda-se, sabe? Tem mais é que usar essas merda mesmo, e pau no cu de quem não quer jogar competitivo. Ou pau no cu de quem foi banido, no caso, pau no meu cu, né? Pô, foda isso, cara. Muito obrigado a NET por essa graça atingida. Inclusive, agora são 4h53 da tarde, e eu estou aqui esperando o técnico da NET Code vir até as 4h da tarde. Será que ele vai vir? Claro que não. Mas eu não vou esperar mais, depois das 4h da tarde eu vou sair, porque eu tenho mais coisas pra fazer da minha vida. Tchau, gente! Até a semana que vem. Fica aqui o desabafo, fica aqui o papo sério. E eu acho que é isso por enquanto, né? Tchau, beijos!